A gente começa ao ver mais de hoje com a nossa série de reportagens Minha Praia 10. E no programa de hoje nós vamos te mostrar que o Balneário Rincão é referência quando o assunto é condomínios. Já tem vários aqui na cidade e muitas pessoas têm migrado de cidades vizinhas para morar em condomínios aqui do município. Principalmente por esporte, lazer, segurança, são inúmeros motivos. A gente vai ver agora. E hoje o Minha Praia 10 está em Balneário Rincão e vai trazer mais informações para você de casa sobre os condomínios aqui da região. Por que tem tanta gente saindo da cidade e vindo para cá? É agora e você vai descobrir comigo. Estar na praia é bom. Cercado de comodidades é melhor ainda. Quadras de tênis, beach tênis, futebol, vôlei, academia, lagoa com água limpa e de temperatura agradável. Com a possibilidade de praticar esportes náuticos. Tudo isso a poucos metros de distância da sua casa. Imaginou? Essas são algumas das opções de quem mora nos condomínios do Rincão. Uma das principais vantagens é a segurança. Porque hoje no Brasil, de modo geral, a gente vive uma insegurança pública muito forte. É uma infraestrutura completa. E para comparar, eu diria que teria que ser um clube de altíssimo nível para ter tudo o que tem no condomínio fechado. Em um dos condomínios, a nossa equipe de reportagem conheceu a dona Norma. Mas vamos deixar ela se apresentar. Eu morei 30 anos em São Paulo. 30 anos de educação. Fui dona de duas escolas. Uma em Pinheiros e outra em Ribeirão Preto. A de Ribeirão Preto era enorme e maravilhosa. Aí precisei deixar tudo e vim de São Paulo para Criciúma. Quando chegou em Criciúma, dona Norma recebeu um convite para comprar um terreno, onde hoje é o condomínio Vila Suíça. E um dia passeando, eu conheci esse condomínio. E aí tinha uma professora ali no predinho. Ela me disse, você é de São Paulo? Venha para cá. Venha para cá que você vai adorar. E gostou tanto do lugar que reside até hoje. Eu acho isso aqui um paraíso. Essa praça fui eu que aterrei, para depois fazer a pracinha das crianças. E aqui eu estou praticamente nem duas quadras da lagoa, né? Essa lagoa é maravilhosa. A Lagoa dos Esteves recebe um cuidado especial de uma engenheira ambiental. Ela analisa a água duas vezes por mês, garantindo a tranquilidade de quem mergulha no quintal de casa. Os empreendimentos que têm um alto custo de investimento para as empresas loteadoras são de grande valor para o próprio município. Eles vêm para mudar a cara de um município, para mudar a cara de um bairro e acabam valorizando todo o entorno onde eles são instalados. As obras e reparos no interior dos locais não são de responsabilidade da prefeitura. Por isso, os condomínios são vistos com bons olhos pela administração local. Inclusive, no plano diretor de 2018, foram criadas áreas específicas para a criação de condomínios, gerando um ambiente propício para a construção de novas unidades. E nós temos hoje também em implantação, junto à Lagoa dos Esteves, mais dois, e também, só que depois, em análise, parece que são três novos condomínios. Construções que trazem união e estão solidificando uma região. Sombra, água fresca e limpa. Condomínios que têm como vista a Lagoa dos Esteves. Talvez sejam responsáveis pela vitalidade da nossa personagem. Essa Lagoa é maravilhosa. Ela é quente e limpa. Em abril, eu faço 88. 88. Eu não sou velha. Eu vou ficar. E esse vou ficar ainda vai demorar um bocado.